Olá! Olha eu aqui de novo, trazendo mais um assunto polêmico pra gente discutir. Isso mesmo, pra eu dar a minha opinião, a minha, minha opinião, e você deixar a sua aqui nos comentários pra gente chegar num melhor... num senso comum, digamos assim, ou numa melhor resposta. Aproveitando, se você tá aqui pela primeira vez, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, sim, se você tá com aquela amiga do coração querida, mas que você não irá convidá-la para ser madrinha e você não sabe o que fazer e você acabou caindo aqui de paraquedas nesse vídeo, eu sou a Carol Serino e já trabalho com esse universo de casamento há uns bons anos aí, já venho acompanhando noivas e todos os problemas que a gente passa na organização do casamento, que eu sei, porque eu já passei, eu já passei, eu já senti na pele o que é isso, eu já senti na pele o que é ser noiva e passei por todos os problemas que você deve estar passando agora. Então, se você gosta de conteúdo de casamento, se você tá em dúvida aí de como se sair, de como ter um melhor jogo de cintura em relação a alguns probleminhas que a gente passa em relação ao casamento, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, clica aqui no sininho, amiga, é fácil. ajuda aí a Carol, ajuda as amiga, pra sempre que um vídeo meu sair, sempre que a gente soltar um vídeo meu, você ser notificada e não perder o vídeo e assistir sempre. E também não esqueça de dar um like nesse vídeo e se você quiser também já compartilha, que a gente já ajuda aí o maior número de noivas possível. Sabe aquela sua amiga que tá noiva? Caso você não seja noiva e caso você seja a madrinha, compartilha esse vídeo com a noiva que eu tenho certeza que vai ajudá-la. Então, vamos lá, vamos falar sobre esse assunto que foi uma enquete que eu fiz recentemente aí no meu Instagram, aproveitando, se você também não me segue lá, eu sou a rainha das enquetes, sim, eu faço um monte, porque eu gosto de saber a opinião de vocês, inclusive a maioria das enquetes é você que pede, é a noiva que me pede. E o que eu faço? Eu compartilho pra gente ter o maior número de opiniões possível pra quem sabe assim a noiva tomar uma atitude mais correta, uma atitude que mais a deixe confortável. Então, esses tempos pra trás aí, eu recebi uma mensagem de uma noiva dizendo, Carol, tem umas amigas de X anos atrás, todas elas me convidaram para o casamento delas e eu não poderei convidá-las. Você acha que eu devo explicar esse convite? Aliás, você acha que eu devo explicar esse não convite ou simplesmente não? Então, como essa enquete pegou fogo, eu tive muito, acho que foi uma das enquetes que eu tive mais interação, que eu tive mais mensagem, mais mensagens. Foram mais de, se eu não me engano, 140 mensagens respondidas que eu mal consegui ler todas, né? Quanto mais compartilhar. Mas eu peguei as principais pra dividir. Como o tema foi super relevante, eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês pra gente, pra tentar ficar um pouco mais claro o que eu acho e o que, né, de um modo geral. O que eu acho, a minha opinião e o que, de uma vez por todas, você tem que fazer quando isso acontece. Então, primeira coisa, tudo vai depender, amiga, da sua quantidade de convidados. Porque não adianta você fazer um casamento pequeno, você está com uma lista de convidados reduzida, você está com um orçamento reduzido. Não adianta você querer convidar todo mundo que fez parte da sua vida e, pior de tudo, sair explicando pra essas pessoas. Eu acho que explicar ou não convite, chega um momento que fica chato. Porque você fala, poxa, eu queria muito te convidar, mas eu não vou poder te convidar porque minha lista está pequena, sabe? E não vai dar pra convidar todo mundo que eu amo. Só que tem outras pessoas que estarão na festa. Então, você, teoricamente, ama essa pessoa menos que a outra. Então, o que eu acho, gente? Se for uma pessoa muito próxima a você, mas, tipo, muito amiga, eu acho que, consequentemente, ela será convidada, certo? Se for aquela pessoa que já está afastada de você, já tem um tempo, ela fez parte da sua vida, mas hoje ela não faz mais, vocês não são mais amigas como antigamente, que seja na graduação, que seja na escola, que seja na infância, se vocês não são mais amigas, perderam o vínculo, não tem porquê você explicar que essa pessoa não será convidada. Isso pode gerar até um desconforto, sabe? Dessa pessoa pensar, ter um pensamento ruim do tipo, nossa, e tudo que a gente passou, ela não vai considerar tudo que a gente passou? Esquece, esquece isso. Convidar pra fazer bonito, convidar pra ser educada, está super fora de moda. Lembrando sempre que quem paga o casamento é você, amiga, a não ser que você esteja com aquele orçamento sobrando, é, que você não sabe mais o que fazer com o dinheiro do seu casamento, então vai, vai, sai convidando todo mundo. Caso contrário, não se prenda a isso, não se prenda com o que as pessoas podem falar do seu casamento. Então, a gente falou da amiga muito próxima e da amiga muito distante, mas aí você pode estar me perguntando, mas Carol, e aquela meio que intermediária, aquela que me convidou pro casamento dela, mas que, gente, seguinte, mais uma vez, o casamento é seu, é você que tá pagando, é você que sabe a dor do bolso aí, né? A gente sabe o que que é o bolso do casamento, gente, o orçamento do casamento como um todo. Então, se você se sentir a vontade de conversar com essa pessoa e falar fulana, é o seguinte, eu vou me casar, você deve saber, só que eu tô com um casamento super enxuto. O meu casamento está sendo principalmente pra família e só pras pessoas mais próximas, pras pessoas que fizeram parte da minha vida e do meu noivo quando nós começamos o relacionamento e, infelizmente, eu não vou conseguir convidar todo mundo que eu gostaria. Eu espero que você me entenda, mas eu não quero que a gente perca o contato de forma alguma, eu só não vou conseguir justamente por causa do orçamento. Ponto final, você está tendo uma atitude madura e, consequentemente, esperamos, amém, senhor, que essa pessoa que você converse também tenha uma atitude madura de entender esse convite. Não que seja obrigado, mas, mais uma vez, se você se sentir à vontade, converse com essa pessoa pra você ficar um pouquinho mais leve. Eu ouvi casos nessa enquete que eu fiz que a noiva foi conversar com a pessoa e elas até se desentenderam e perderam a amizade. Olha que bobagem. Mas, infelizmente, né, a gente não tem como a gente prever a atitude das outras pessoas. Não tem como a gente querer que as outras pessoas tenham a mesma atitude que nós teríamos num não convite como esse. Me entenderam? Então, como esse assunto gerou muita polêmica e é muito particular, num resumo, não tem como eu, a Carol, dar a letra pra você, fazer exatamente o certo a se fazer, a tomar a decisão, entendeu? Tomar a decisão certa. Como é muito particular, você tem que fazer, num resumo, noiva, o que o seu coração estiver mandando, o que o seu coração se sentir mais à vontade. Se você for uma pessoa que quer, sim, fazer a explicação, faça, só que esteja também preparada pra, talvez, algumas pessoas não entenderem. Infelizmente, não tem o que a gente fazer. Agora, lembrando que você não precisa explicar em algum vídeo. Uma pessoa, quando a gente fala de casamento, nós estamos falando de pessoas maduras, de pessoas adultas, não tem porquê a gente ficar... É legal também você inverter a situação. Como seria se uma amiga sua fosse se casar e te explicasse o que você ia preferir? Que ela chegasse em você e te falasse, olha, fulana, eu não vou poder te convidar por N motivos. Gostaria muito, tô muito triste de ter que te falar isso, mas eu não vou conseguir te convidar pro meu casamento. Ou você simplesmente gostaria de não ser avisada e simplesmente ver que a sua amiga casou e ok, passou, provavelmente, aí você pensaria, provavelmente ela não me convidou porque ela não pôde. Enfim, é legal a gente fazer a tarefa inversa. Lembrando que a gente não é obrigada a nada no nosso casamento, o casamento é nosso, a gente que paga, só a gente sabe o quanto que é difícil pagar um casamento, né? Eu sei o que você tá passando agora, não sinta-se sozinha, estamos juntas. Sim, eu me lembro de como foi o meu ano de noiva, meu Deus do céu, sabe aquele restaurante japonês que a gente adorava, caro pra caralho? Sim, a gente evitou, acho que fiquei um ano sem comer comida japonesa por causa do preço. Mas é, são escolhas, né? Então, gente, num resumão é isso, faça o que o seu coração mandar. Você não é obrigada, mas se você se sentir confortável, se você se sentir à vontade, se você acha que essa pessoa deve explicações, converse com ela. E a melhor desculpa, né? É chato falar assim, mas é. A melhor desculpa pra você dar pra essa pessoa, se você for explicar, é o orçamento, é que você não tem dinheiro. Faz aquele draminha necessário, que não é um drama mentiroso, é um drama necessário, é o draminha real, sabe? Aquela, como é que a gente fala de a mentirinha boa, tipo isso. Mas eu sei que sempre o problema é o orçamento, né? Senão a gente convidaria todo mundo que a gente quisesse. Mas sempre dê a desculpa do orçamento e fale que seu casamento tá bem reduzido, tá bem pequenininho, tá só pra família, é uma coisa mais intimista e que você espera que a sua amiga entenda do fundo do coração. Beleza? E pra falar de madrinha, o mesmo vale, gente, pra quando as pessoas... Várias pessoas também me mandaram. Carol, e quando aquela amiga manda? Ai, você só madrinha, né? Ai, já posso escolher meu vestido de madrinha? Gente, hashtag DDL. Hashtag dá de louca, amiga, dá de louca. Meu, finge que não é com você, sabe? Sabe aquela... Porque a gente tem, sim, algumas amigas sem noção. A gente tem amiga que faz isso. Ah, você só madrinha, né? Ai, se eu não for convidada, eu pulo o portão. Eu ouvi isso, sim. Eu ouvi isso, eu não sabia nem o que falar. Pulo o portão da festa. Falei, nossa, que legal, né? Imagina você pulando o portão da festa. Claro que foi brincando, mas é aquele comentário que a gente não precisa ouvir quando a gente tá organizando o nosso casamento, né? E se você tiver uma amiga que ela é sua amiga e ela acha que será madrinha de casamento, mas você não convidará ela, seja muito transparente. Eu acho que quando a gente fala de madrinha, talvez seja uma pessoa que seja um pouco mais próxima de você, comparando com um convidado comum. Então, se ela acha que ela vai ser madrinha, é porque ela se sente uma pessoa bem próxima de você. Então, nada melhor do que ser muito transparente. Falar, ai, amiga, bem que eu queria. Nossa, mas eu queria... Se eu pudesse, eu teria 40 madrinhas. Mas, infelizmente, eu não vou conseguir. Nossa, você sabe, né? A família do meu noivo, a família do Pedro. Pedro foi o nome que me veio na cabeça, tá? A família do Roberto, a família do João, a família do Ricardo. Você sabe que é grande, né? Então, a gente tá cheio de padrinha. Ele quis ainda por a tia dele, você acredita? Tia, avó, tudo de madrinha nossa, de casamento. Enfim, mas eu não vou conseguir. Até o nosso lugar, onde a gente vai casar lá, não cabe um monte de gente. Ai, tô super triste, mas não vou conseguir colocar todo mundo que eu queria. Mas tudo bem, você vai ser minha convidada. Para, quero que você esteja lá na primeira fileira da igreja. Ou do local. Sabe umas coisas assim, gente? A gente tem que ser transparente. A gente tem que ser clara com as pessoas quando são mais próximas. Só para não ficar gerando burburinho e, eventualmente, esse burburinho não chegar em você e você ficar chateada. Eu acho que a última coisa que a gente quer, quando a gente fala de casamento, de organização de casamento, é ficar chateado. Principalmente com a amiga. Sai fora, né? Então, assim, ou você dá de louca e fala, Ah, quem dera, né? Nossa, se eu pudesse, teria tudo pudo de padrinha. Ou se não, fala a real. Fala, amiga, infelizmente eu não vou conseguir. Gente, eu já fui madrinha de casamento. Nem sei se ela vai assistir. Hoje é uma amiga que virou assessora de uma cidade do interior de onde eu nasci. Eu fui convidar... Eu fui madrinha do casamento dela em 2012. 2012? Foi a primeira vez que eu fui madrinha de casamento, em 2012. Eu fui madrinha do casamento dela. Só que chegou no momento que foi o meu casamento, 2017, a gente não tava próxima. E ela sabe disso. A gente não tava tão... Amigas. A gente perdeu o contato. Então, não faria sentido eu chamá-la pra ser madrinha, entende? Então, simplesmente, eu fui até a casa dela e não expliquei nada. E levei o convite pra ela e pro marido na época. Cheguei lá e falei, olha, eu vou me casar assim, tá? Tá aqui o convite. E ela estava no meu casamento, feliz, com o marido, fez um monte de foto, fez um monte de vídeo, feliz, curtiu, aproveitou, sem rancor. Mais uma vez, quando falamos de casamento, estamos falando de pessoas maduras. Então, sim, seja o mais transparente possível. No meu caso, eu não precisei explicar. Eu não fiquei com essa coisa no meu coração. Ai, será que eu explico pra ela que ela não vai ser madrinha? Não, gente. O tempo, o momento, o nosso modelo de vida que se encarregou em explicar pra ela que ela não seria minha madrinha. Tão simples quanto, como diria um gerente aí de uma empresa grande que eu trabalhei. Tá bom? Então, é isso. É muito particular. Você explica se você quiser. Mas sempre dá uma de louca. E com madrinha, com as amigas mais próximas. Seja um pouco mais clara, seja um pouco mais transparente. Que eu tenho certeza que você vai fazer a melhor, que você vai tomar a melhor decisão. Aquela decisão que vai vir de dentro do seu coração. Porque essa é a mais importante. Essa é a certa pra você. Lembrando que o que é certo pra mim pode não ser certo pra você e vice-versa. Então, sempre o que vier do nosso coração, o que for verdadeiro e genuíno, é o certo que a gente deve fazer. É a nossa decisão. É a decisão mais correta a ser tomada. Espero que você tenha gostado desse vídeo do fundo do meu coração. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Se você acha que tem que explicar. Se você acha que não deve explicar. Se você acha que... Ou se você acha que tem que... Nossa, tudo certinho. Milimitrado. Milimilatrado. Explicado pra todos os convidados. Por que um vai ser convidado. Por que o outro não. Me deixa aqui porque eu quero saber. Eu quero interagir com você. E não esquece de compartilhar esse vídeo. Porque eu acho que não só você que assistiu agora, noiva. Ou madrinha. Ou convidado. A gente pode ajudar também outras pessoas. Vocês compartilhando esse vídeo. Combinado? Um beijo. E nos vemos no próximo.